Bacana, um oferecimento. Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. Cetransbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder, tem tudo e muito mais pra você. Gavi Resorts. Gavi Resorts. Meu amigo Bacana, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que nos acompanha há 21 anos. Na rádio, no jornal, na TV, no nosso portal de notícias, nas redes sociais e na revista Bacana. Tá vendo aqui que painel bonito? Faculdade Finama. Hoje acontecem duas formaturas. Duas formaturas. A Finama, os formandos da Finama e também os formandos da Finama de Direito. A festa tá linda. Conversei com o pessoal, por exemplo, que tá se formando em Direito. Falei com eles. Olha, foi animado. Foi bacana, porque tá todo mundo muito feliz. Se acompanha comigo. Meu amigo Bacana, seja muito bem-vindo. Eu tô aqui em duas formaturas que acontecem no mesmo dia, em horários diferentes, aqui no Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas e todas são parte das faculdades Finama. Fabrício tá aqui do meu lado. Aconteceu primeiro uma finalzinho da tarde e agora acontece a segunda, né? Isso. Nós tivemos a primeira solenidade por volta das 17h30, onde a Faculdade Integrada da Amazônia colou os concluintes dos cursos de gestão de tecnologia de recursos humanos e o tecnólogo em gestão de hospitalar e os bachareis em odontologia. E agora à noite é a Faculdade Integrada de Advocacia da Amazônia que vai formar os concluintes do curso de Direito. Bom, nós estamos falando de quantos formandos nessa noite de hoje? Nessa noite de hoje nós temos por volta de 80 colandos que estão distribuídos entre as duas solenidades, sendo a primeira do Direito com 44 colandos. Agora me explica um pouquinho e para o nosso telespectador a respeito da Faculdade Finama. Vocês têm duas unidades e está chegando a terceira. As duas unidades elas são divididas porque uma é especializada no Direito, a outra tem outros cursos e está vindo uma nova. Sim, nós temos a Finama primeira que foi autorizada em 8 de março de 2018 que tem os cursos de recursos humanos, gestão hospitalar, enfermagem e odontologia. E no dia 14 de abril de 2019 nasceu a Faculdade Integrada de Advocacia que tem o curso de Direito. E com isso nós paramos a pensar no mercado como uma faculdade boutique, algo que nós pudéssemos ter poucas quantidades de cursos, mas uma excelência dos serviços prestados. Então para isso nós estamos lançando uma terceira instituição que vai atender a demanda mais volumosa, mais de outras solicitações para ir para os municípios, que vai ser uma faculdade Finama totalmente online. Então nós teremos a faculdade boutique presencial com poucos cursos, mas com alto padrão de qualidade no atendimento, na estrutura diferenciada, no acolhimento e também lógico no aprendizado. E a outra que vai se distribuir, principalmente interiorizar, seja para o Pará ou seja para outros estados também. É o chamado, essa nova, diretor, é o chamado ensino à distância. Sim. Ele é 100% à distância? Depende. Por obrigação da legislação do Ministério da Educação, todas as aulas práticas, todos os estágios, todas as provas e os trabalhos de conclusão de curso, eles são obrigados a serem presenciais. Então, por esta razão, o mercado entende, ou melhor, divulga de uma maneira comercial como curso semipresencial. Mas, na verdade, a categoria dentro do Ministério da Educação é EAD. A Finama, ela tem uma unidade, a Finama Direito, que, na verdade, se a gente for parar para analisar, isso existe em várias capitais do mundo. Existem faculdades de Direito, que levam o mesmo nome de outras faculdades, que têm outros cursos, mas são focados apenas no Direito. Por que isso se dá no mundo e por que acontece aqui com vocês também? Dentro do nosso pensamento, a ideia era ter instituição especialista. Então, algo focado em que o aluno entre na instituição e se sinta imerso já no seu curso desde o início da sua formação. E não apenas aquelas instituições frias na qual o aluno entra, tem corredor e sala de aula. Então, você passa a ter uma instituição com uma característica de cada curso, na qual o aluno se sente profissional desde a entrada dele na instituição e vive a responsabilidade da sua formação no futuro que vai ser profissional. Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa qualidade na oferta dos serviços e também na formação de um profissional de verdade, não apenas diplomar pessoas. A Finama Mais, já tem data para ser lançada? Você já sabe quais serão os cursos que a Finama Mais terá? A Finama Mais vai, provavelmente, estar aguardando a liberação do Ministério da Educação, a publicação da portaria, mas ela vai ter os cursos, já foram autorizados, Direito, Administração, Contabilidade, Gestão Hospitalar, Recursos Humanos e Pedagogia. São seis cursos para começar a faculdade Finama Mais, enquanto que na outra, nas outras faculdades, ficaremos com a Dontologia, Enfermagem, Gestão Hospitalar e Direito. Agora, ainda aguardando a data para iniciar, não tem uma data ainda específica da Finama Mais. A Finama Mais ainda não. Aí aguarda a publicação do Ministério da Educação para poder começar a funcionar. No entanto, ela está toda preparada para que a gente não se prepare depois que for publicado. E sim, a gente vai estar preparado, porque saindo a publicação no dia X, automaticamente a gente já começa a operar. Prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou bater um papo com as pessoas aqui nessa bela festa que acontece hoje de formatura. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conhece tudo e convive em forma de notárias clínicas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema Fiepa. O DETRAN está levando educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas e instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito. Porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. DETRAN e você. Juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O BAMPARÁ lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão BAMPARÁ. BAMPARÁ. Se sentir seguro é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes. Atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Para o governo do Pará, tal mãe, tal filho. A gente cuida das mães, assim como cuida dos filhos. Com uma rede de saúde cada vez mais fortalecida. Com acesso ao ensino superior para as mães e educação de qualidade para os filhos. Com proteção para elas e oportunidade para eles. Porque não tem um melhor presente para as mães do que um futuro para os filhos. Governo do Pará. Finalmente chegou o mês das mães. Quer coisa melhor que mãe? Não existe coisa melhor que mãe, né? Agora, filho e filha bacana. Dá presente bom para as mães. Olha esse sofá. Chama Sofá Ilha. São várias configurações. Você pode separar. Você pode deitar. É praticamente uma cama. Imagina na casa da sua mãe. Bem, essa é uma das novidades que veio lá da feira de móveis e decorações que aconteceu em São Paulo. Pois é, mas temos outras novidades. Você pode conferir nas nossas lojas, mas também pode conferir no e-commerce, nas redes sociais. Imagina você entra no e-commerce, faz a sua compra e recebe na sua casa. Por falar em receber, há eletromóveis entregue em Salinas e também em mais 20 municípios. O seu móvel vai lá, chega na tua casa, na casa da tua mãe, na verdade, né? Chega lá montadinho. Pois é, vale a pena você dar uma passadinha aqui e olhar um presente para a sua mãe. Tem uma novidade. Toda sexta-feira desse mês teremos sorteios. Todo mundo que fizer uma compra acima de R$ 200 concorre a quatro sorteios, quatro super brindes da Eletromóveis. Aqui você sabe, atendimento diferenciado e estacionamento. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma mais nove vezes. A Eletromóveis é o local ideal para você comprar o presente para a sua mãe. Porque afinal de contas, meu amigo, ninguém merece mais um bom presente do que a mamãe. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Restoroporto Espaço Gastronômico de Eventos em Belém. Bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade. O Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida. E degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas. 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua. Seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui. Que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença. O custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preço justo, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas, é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá, Alcino Cacela Esquina com Antônio Barreto, arroba My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados. No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará. E será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará. A vida é feita de escolhas. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Uma campanha do Detran Pará. Governo do Pará. Por todo o Pará. A vida é feita de amor. Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil, é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento para a cozinha. Mas olha aqui o meu salãozinho bombando também. Segui os passos dela e consegui crédito no Bampará. Empoderamento passa de mãe para filha. Bampará empodera força e valor para o trabalho da mulher. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui é só isso mesmo. Já essa aqui... Entendeu? Parece iguais, mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mais com a indústria. Sistema Fiepa. Olha aí, olha, olha. Esse pessoal todo está se formando hoje. Você está com uma cara muito séria para quem vai se formar. É, eu ansioso. Já é, doutor? Está ansioso? Está ansioso. Está nervoso, nervoso. Ele está nervoso. Vem aqui, vem aqui. E tu, está nervosa? Muita. Muito nervosa. Sete anos para terminar esse curso. Sete anos? A senhora está cheia de orgulho. Estou orgulhosa porque... Demorou, mas chegou o grande dia. Demorou por quê? Ela era ruim aluna? Não, porque teve que parar. Depois teve que ver com o vídeo, né? E você? É um momento único, né? De estar aqui junto com meus amigos, colegas e com os pais, né? Se formando. Se formando. É um momento gratificante para nós. Ele está com uma cara de felicidade de formando esse aqui, olha. Só felicidade, só alegria. Eu estou atrapalhando a formatura de vocês, no final das contas, né? Não, não, não. Não estou atrapalhando? Não, não. E quem é esse aqui que vai entrar contigo? Esse aqui é o Arthur, meu filho. É? E aí, Arthur? Quer dizer que vai ter um doutor em casa agora? Vai ter um doutor em casa agora para defender a gente. Esse aqui também vai entrar com você? Vai entrar comigo. Esse aqui é o Arthur. Arthur também? Arthur, meu filho, meu paraninfo. Tá certo. Bom, a senhora também se forma. Sim. Tá feliz? Muito. Você também? Sim. Contente? Muito. Vamos ver. E você? Você está com um sorrisão. Você está muito contente? Muito. Muito? Muito. O curso é bom? Ótimo. Gostou? Muito. E ele? Quem é teu pai? É meu pai. Como é que está esse coraçãozão aí? Tá, ele tem que estar indo. Tá. Olha aqui também com o filho. É filho? É filho? É meu filho. É teu filho? Feliz? Contente? É? Muito. E vocês? Muito feliz, muito realizada. A Finama realmente nos surpreendeu durante todo o curso. E com a finalização nós estamos muito, muitíssimo satisfeitos. Olha que maravilha. Ih, ainda tem uma fila grande. Deixa eu ir rápido. Você é quem? José Alcorreia. Gostou do curso? Muito bom. Doutor? Daqui a pouco já. Se Deus quiser. Tem que fazer a prova da B. Vamos passar, vamos passar. Menino é bom estudante? Bom estudante. Estamos felizes pela vitória. Graças a Deus. E a senhora? A senhora está com uma cara de felicidade. Isso mesmo. Quem é esse filho? É meu filho, Juan. Juan? É bom aluno mais ou menos? Ótimo. Ótimo? É. Uma garçada, consegue morar. É, tem que estar, né, mano? Verdade. Parabéns. Obrigado. E você? Também contente? Satisfeitíssima. Satisfeitíssima? Foi difícil fazer o curso? É, só tem obstáculos, né? É. Mas, com certeza, com certeza. Quem é a senhora? Minha mãe. Olha só. Está contente também? Muito contente. Muito contente. Vamos continuar aqui. Peraí, peraí. Olha, essa também está feliz. Graças a Deus. Está tudo em ordem. Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo em ordem. Você também está felizão. Quem é esse aqui? Meu pai, meu pai. E aí, pai? Orgulhoso. Ah, gostei da palavra. Estou ok? Então, peraí. Segura aqui o meu microfone. Deixa eu arrumar aqui, rapaz. Olha aí, rapaz. Para ele ficar ajeitado. Olha aí, rapaz. Presta atenção no papai, rapaz. Bom, está todo mundo contente. Muito. Felizes. Muito feliz, com certeza. E a senhora? Estou nervosa. Está nervosa? É, ela está nervosa. Eu ansiosa. Você está ansiosa. E você está o quê? Esplêndida de feliz. Isso aí, eu gostei. E você também. Estou muito feliz pela minha preceja. E você, está feliz? Hiper feliz. Hiper feliz. Vem para cá, eu tenho que continuar a falar com ela. Agora eu tenho que falar com todo mundo. Muito feliz. Quem é essa senhora? Minha mãe. É bom filho? Ótimo. Ótimo filho. Aprontou muito durante... Aprontou. Aprontou? Não. Não aprontou? Não. É um anjo. É um anjo. Parabéns. E esse aqui? É seu avô dele. Seu avô? Exatamente. Que beleza. E é um bom neto esse rapaz? Com certeza. Estudioso. Estudioso. Está vendo só? Está com moral. Vem. E você quem é? Sou filho da minha tia. Você é filho dela? E ela está contente hoje? Você acha que ela está contente? Está. Está contente? Está contente. Com certeza. E a senhora? Sou mãe do Vuto. E você está fugindo um pouquinho rapaz? Fica aqui do lado da tua mãe rapaz. Olha lá rapaz. Ele é bom aluno? É. É? Aluno fina máxima. E a faculdade? É uma boa faculdade? Uma excelente faculdade. Indico a todos. Bom, está quase acabando aqui. Olha, eu tenho que falar com todo mundo. Fala um oi ali. Oi. Fala um oi ali. Está feliz da vida? Feliz da vida pela minha filha. Pela sua filha. Mas ela deu muito trabalho? Deu. Quando menina deu muito trabalho. Até hoje está dando nossa... Meu Deus. Derrubou, derrubou. Mas vai ser doutor. Agora é sua felicidade. E você? Tudo certo. Muito feliz, muito grata. Vocês são o quê? Meu esposo, casados. É mesmo? Olha só, parabéns, João. Uma das conquistas da faculdade foi ela. Vocês se conheceram na faculdade? Não, não. Eu quero dizer que uma das conquistas importantes, além da formação, é conseguir uma excelente esposa. Hoje o negócio vai ser bom. Tudo em ordem, feliz da vida. Só a felicidade. Olha aí. E tu? Bom, bom demais. Demorou, mas chegou. Mas chegou. Agora vem cá, Fá. Você é a última da... O que é o teu nome? França. Por que você está fugindo de mim? Não, não está fugindo de mim. Não está fugindo de mim? Está contente? Muito. Quem é essa moça? Minha filha. Olha, você vai entrar com a mamãe. Paranipa. Paranipa? Está vendo? Só a felicidade dessa galera aqui. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conhece tudo. O que é o informe de notárias clínicas? Que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O Estado da Vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema Fiepa. O DETRAN está levando educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas e instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito. Porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. DETRAN e você. Juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. Se sentir seguro é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes. Atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Para o governo do Pará, tal mãe, tal filho. A gente cuida das mães, assim como cuida dos filhos. Com uma rede de saúde cada vez mais fortalecida. Com acesso ao ensino superior para as mães e educação de qualidade para os filhos. Com proteção para elas e oportunidade para eles. Porque não tem um melhor presente para as mães do que um futuro para os filhos. Governo do Pará. Finalmente chegou o mês das mães. Que coisa melhor que mãe? Não existe coisa melhor que mãe, né? Agora, filho e filha bacana, dá presente bom para as mães. Olha esse sofá. Chama Sofá Ilha. São várias configurações. Você pode separar, você pode deitar. É praticamente uma cama. Imagina na casa da sua mãe. Essa é uma das novidades que veio lá da feira de móveis e decorações que aconteceu em São Paulo. Pois é, mas temos outras novidades. Você pode conferir nas nossas lojas, mas também pode conferir no e-commerce, nas redes sociais. Imagina se entra no e-commerce, faz a sua compra e recebe na sua casa. Por falar em receber, há eletromóveis, entrega em Salinas e também em mais 20 municípios. O móvel vai lá, chega na tua casa, na casa da tua mãe, na verdade, né? Chega lá montadinho. Pois é, vale a pena você dar uma passadinha aqui e olhar um presente para a sua mãe. Tem uma novidade. Toda sexta-feira desse mês teremos sorteios. Todo mundo que fizer uma compra acima de 200 reais concorre a quatro sorteios, quatro super brindes da Eletromóveis. Aqui você sabe, atendimento diferenciado, estacionamento, aceitamos todos os cartões de crédito em uma mais nove vezes. A Eletromóveis é o local ideal para você comprar o presente para a sua mãe. Porque, afinal de contas, meu amigo, ninguém merece mais um bom presente do que a mamãe. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Restor do Porto, espaço gastronômico de eventos em Belém. Bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade. O Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida. E degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas. 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua. Seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui. Que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença. O custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preços justos, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá. Alcino Castela Esquina com Antônio Barreto. Arroba My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados. Música No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará. E será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará. A vida é feita de escolhas. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Uma campanha do Detran Pará. Governo do Pará. Por todo o Pará. Música O que é que é que é que é? Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento para a cozinha. Mas olha aqui o meu salãozinho bombando também. Segui os passos dela e consegui crédito no Bampará. Empoderamento passa de mãe para filha. Bampará empodera. Força e valor para o trabalho da mulher. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui é só isso mesmo. Já essa aqui Entendeu? Parece iguais. Mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mais com a indústria. Sistema Fiepa. Nós estamos no burburinho da hora da formatura. Isso, professor. Isso é bacana. Chegou o grande dia, né? A primeira turma da Finama de Direito se formando. Um evento esperado por todos os nossos alunos que a gente chama de Finama Máximo, né? Assim também como a gente da Finama, os diretores, a coordenação. É a primeira turma que a gente entrega para o mercado de trabalho. E tenho certeza que vão ser profissionais brilhantes que a Finama está entregando para o mercado paraense. Quais são as diferenças que você vê na Finama? A Finama hoje ela não preza pela quantidade. Ela preza pela qualidade do seu ensino. Ela preza para a formação de advogados, né? Hoje em dia as faculdades hoje são muito genéricas em querer formar profissionais para concurso público. E a Finama é focada hoje em formar advogados. Professor, eu conversei com toda essa fila aqui. Só tem felicidade aí. Coisa boa, não? Só. Só felicidade. Eles merecem uma noite incrível. Muito. Como é trabalhar na faculdade? Qual a estrutura que ela oferece? A Finama ela é uma faculdade renovada no mercado. Ela renova a que se preocupa com os alunos. Nós temos uma estrutura bem diferente do que o mercado oferece e trabalhar fazer parte do corpo docente é muito satisfatório. Hoje são duas olha, ela foi chamar. Pode ir. Hoje são duas formaturas da Finama e da Finama também de direito que você está acompanhando aqui no Bacana. tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conhece tudo e convivem formas de notícias clínicas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema Fiepa. O DETRAN está levando educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas, instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito. Porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. DETRAN e você. Juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. Se sentir seguro é se sentir feliz. Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes atendidos em oito estados. Com Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga sua família para Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Para o governo do Pará, tal mãe, tal filho. A gente cuida das mães assim como cuida dos filhos. Com uma rede de saúde cada vez mais fortalecida. com acesso ao ensino superior para as mães e educação de qualidade para os filhos. Com proteção para elas e oportunidade para eles. Porque não tem um melhor presente para as mães do que um futuro para os filhos. Governo do Pará. Finalmente chegou o mês das mães. Quer coisa melhor que mãe? Não existe coisa melhor que mãe, né? Agora, filho e filha bacana, dá presente bom para as mães. Olha esse sofá. Chama Sofá Ilha. São várias configurações. Você pode separar, você pode deitar. É praticamente uma cama. Imagina na casa da sua mãe. Essa é uma das novidades que veio lá da feira de móveis e decorações que aconteceu em São Paulo. Pois é, mas temos outras novidades. Você pode conferir nas nossas lojas, mas também pode conferir no e-commerce, nas redes sociais. Imagina se entra no e-commerce, faz a sua compra e recebe na sua casa. Por falar em receber, há eletromóveis que entregam em Salinas e também em mais 20 municípios. O móvel vai lá, chega na tua casa, na casa da tua mãe, na verdade, né? Chega lá montadinho. Pois é, vale a pena você dar uma passadinha aqui e olhar um presente para a sua mãe. Tem uma novidade, toda sexta-feira desse mês teremos sorteios. Todo mundo que fizer uma compra acima de 200 reais concorre a 4 sorteios, 4 super brindes da Eletromóveis. Aqui você sabe, atendimento diferenciado e estacionamento. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma mais 9 vezes. A Eletromóveis é o local ideal para você comprar o presente para a sua mãe. porque, afinal de contas, meu amigo, ninguém merece mais um bom presente do que a mamãe. hoje acontece aqui a comemoração do Dia da Indústria. Tivemos palestra, mas, além disso, também o lançamento da Feira da Indústria. Deputado Irã, do meu lado, Irã, eu estava, por acaso, antes de vir para cá, olhando uma matéria na televisão, onde o Aluísio Mercadante, que é o presidente do BNDES, disse o seguinte, que esse país precisa se industrializar, porque só há riqueza para a população nos países que são industrializados. Daí, a importância desse dia da indústria aqui no Estado também, né? É verdade, a indústria do Pará luta para viver e para se desenvolver, então não é uma indústria de uma vocação natural do nosso Estado e a FIEPA, está de parabéns com essa sua luta incessante para buscar novos investimentos, novos empreendimentos para o Estado do Pará. E quando a gente passa mais um aniversário e lança a nossa Feira da Indústria, a gente demonstra o tamanho da força da indústria paraense e que vem cada ano se fortalecendo cada vez mais, mas precisamos ainda de financiamento, ainda de apoio financeiro e fiscal para que essas indústrias se estalem no Pará e nós temos que ter realmente apoio como o Banco do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, para que essas indústrias se estalem e se fortaleçam e gerem emprego e renda ao povo do Pará. Bom, vamos mostrar a festa que está acontecendo aqui do lançamento da Feira da Indústria. Flash Up! Você sabe que eu estava comentando agora com o deputado Irã? Antes de eu vir para cá, eu estava assistindo uma entrevista do Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, e ele falou uma coisa que é o seguinte, esse país precisa se industrializar, porque a riqueza só chega à população nos países que são industrializados. A gente comemora hoje o Dia da Indústria. Você já foi presidente dessa casa, você entende muito sobre isso. Me fala da importância da indústria para o Estado do Pará, mas me diga também quais são os entraves da indústria no Brasil, o que é que faz com que seja difícil que o Brasil se torne um país industrial? Eu acredito, Marcelo, que o que nós precisamos é de tecnologia, de inovação. O Brasil, ele, ao longo das últimas décadas, ele vem se desinstruzalizando. Sim. Não é? Ele se tornou um país de commodities. Nós estamos voltando à época do desenvolvimento do Brasil. Nós exportamos as nossas riquezas de forma primária e importamos produtos com tecnologia, com inteligência, com inovação. Nós temos que virar a chave do nosso país. Não dá mais para continuar desse jeito, porque senão nós vamos continuar sem poder transformar a nossa sociedade, que é o que nós buscamos, numa sociedade mais, de melhor qualidade de vida. E quais são os entraves disso? Eu acho que nós temos que rever o tamanho do nosso país, do nosso governo, o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito enorme e aí precisa de tomar recursos da sociedade para alimentar esse Estado. temos que fazer a diminuição do Estado, do tamanho do Estado, aonde a iniciativa privada não puder estar presente por falta de retorno do capital investido, aí o Estado tem que estar, a mão do Estado tem que estar. Mas aonde o privado pode alavancar emprego e renda, o Estado tem que voltar a sua ação, a sua visão para a saúde, para a educação, né? E tenho certeza absoluta aumentar, melhorar a nossa infraestrutura, especialmente numa região como a nossa, num Estado como o nosso. Nosso governador tem feito muito, mas quando a gente olha para o que precisa fazer e o tempo que a gente tem para alcançar isso, é preciso que venham investimentos, que venham recursos para que a gente possa evoluir mais rapidamente. Leixinha, obrigado. Eu que te agradeço aí, sucesso continuado para você, você merece. Obrigado. Abraço. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. e fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Restor do Porto, espaço gastronômico de eventos em Belém, bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida. Degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua. Seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença. O custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preços justos, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem para cá, Alcino Castela Esquina com Antônio Barreto, arroba My Home Planejados Belém. Vem para My Home Planejados. No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará. Hoje é o dia da indústria, né, Marcelo? E a Federação da Indústria tem um setor, uma parte muito importante que é o sistema Redes. Eu quero que você explique para o nosso telespectador o que é o sistema Redes, qual a função dele. Bom, sempre um prazer falar contigo, Marcelo. A Redes é uma iniciativa da Federação das Indústrias onde a gente atua com dois pilares, Marcelo. Fomento de fornecedores locais, compras locais, ou seja, a gente indica, mapeia, prospecta, fornecedores para atender as demandas das grandes indústrias. Hoje nós estamos com 15 indústrias, grandes indústrias parceiras. E o outro pilar é desenvolvimento de negócios sociais de impacto com foco no empreendedorismo. Então são micro negócios, realmente, de comunidades, cooperativas, onde são apoiadas por nossos clientes e a gente então apresenta eles para o mercado. Agora, por exemplo, você está falando e de repente temos aí empresas pequenas que gostariam de poder ter seus produtos na rede. É possível? Como é que isso é feito? Sim, é possível. A gente atua nos fornecedores e segmentos que atuam diretamente na indústria, engenharia, por exemplo, e aquela cadeia de fornecedores que dá apoio, que são serviços, por exemplo, pet shop, padaria, serviços médicos, laboratórios, de lazer. Então a gente, obviamente, a gente dá mais foco na engenharia, que tem maiores chances de estar ali concorrendo diretamente com a grande indústria. Mas junto com outros parceiros, como a Associação Comercial, o próprio Sebrae, a gente também puxa esses fornecedores de apoio. Tem um canal de comunicação para as pessoas entrarem, um e-mail, algo assim? Olha só que bacana. A gente tem o nosso site, redesfiepa.org.br, mas a gente está com o escritório em Santarém, Altamira, vamos inaugurar agora em Taituba, parceria com a Brasauro, Conceição da Araguaia, Marabá, Paraupebas, Canaã e Belém. É, meu amigo, é a força da indústria paraense. Olha, a Feira da Indústria foi lançada hoje. Hoje é o dia da indústria. O Rubinho, Superintendente do Sebrae, tu sabe da importância da indústria para esse estado. Mas eu quero falar da parceria da Fiepa com o Sebrae. É importante essa parceria, né? Sem dúvida nenhuma, bacana. A indústria, ela é feita, sim, de muitas pequenas empresas. Quando a gente pensa em indústria, geralmente a gente pensa em coisas muito grandes. Mas toda a indústria ou recebe alguns componentes feitos por pequenos negócios, ou muitas vezes a indústria é um pequeno negócio. E dessa forma, a indústria do estado do Pará ela é muito importante. E o Sebrae não pode ficar de fora onde tem negócios pequenos. Quem fatura de 4 milhões e 800 por ano para baixo é considerada micro e pequena empresa. Então tem muita micro e pequena empresa com essa faixa de faturamento dentro do mercado. E dessa forma a gente está muito feliz de estar junto com esse projeto aqui da Fiepa. Você está com a camiseta da Semana do Meio que terminou hoje? Não, amanhã. Ah, sim, sim, sim. Tá. Sexta-feira. Pronto. Me explica uma coisa. Me fala sobre o resultado. Dá para fazer o balanço? Dá, dá para fazer um balanço sim, bacana. Essa Semana do Meio é uma semana que acontece no Brasil todo. A gente valoriza muito o microempreendedor individual. E nós fizemos uma linha, uma quantidade gigantesca de capacitações, de projetos. Mas o que é mais legal, nós não ficamos só na capital. Foram 71 pontos de trabalho físicos do SEBRAE. Ou seja, praticamente a metade do estado fisicamente nós estávamos, mas todos os municípios foram impactados. Mais de 300 ações no estado todo. Então, cara, muita coisa bacana o SEBRAE fez nessa Semana do Meio. E eu te digo com tranquilidade, nós fomos um dos melhores SEBRAEs no Brasil em execução nessa Semana do Meio. Acelera, Rubinho. É isso. E aí E aí A vida é feita de escolhas. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Uma campanha do Detran Pará. Governo do Pará. Por todo o Pará. Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil, é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento pra cozinha. Mas olha aqui o meu salãozinho bombando também. Segui os passos dela e consegui crédito no Bampará. Empoderamento passa de mãe pra filha. Bampará empodera. Força e valor para o trabalho da mulher. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui... É só isso mesmo. Já essa aqui... Entendeu? Parece iguais. Mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mágico à indústria. Sistema Fiepa. Ó Alex aqui do meu lado. Alex, eu estava comentando com algumas pessoas que eu entrevistei que, curiosamente, antes de ouvir, eu estava assistindo televisão e o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, estava dizendo da importância da indústria. Que um país desenvolvido, que um país que gera riquezas e oportunidades para as suas pessoas, para os seus cidadãos, são os países industrializados. E que o Brasil precisa se industrializar. Achei uma coincidência ter esse evento hoje e eu ter escutado. Mas é exatamente isso mesmo. Ele está certíssimo. Totalmente. Os nossos índices de desenvolvimento humano no nosso estado, eles dizem, retratam a pauta que a industrialização do nosso estado faz para a sociedade. Defender uma indústria sustentável é defender o futuro, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida da sociedade, Marcelo. Nós falamos muito do lançamento da feira da indústria como uma vitrine em 2024, das potencialidades que nós temos aqui no nosso estado, mas dos propósitos que os negócios, que os nossos negócios trazem consigo. É transformador ver a capacidade que a indústria traz ao gerar emprego, mudar a vida das pessoas. Ao você oportunizar empregos de longo prazo, crescimento de carreiras, valorização pessoal, dignidade para a família. A indústria tem esse poder transformador. Nós estamos trazendo um novo momento em que a bioeconomia, nós temos uma oportunidade que o mundo oferece a nós através da COP em 2025, que se Deus quiser estaremos presenciando isso, vivendo isso em 2025 aqui em Belém. Mas em 2024 a feira da indústria pode ser sim, será um grande momento de já ser uma grande avan premier, de mostrar a nossa indústria e mostrar os grandes valores que temos aqui instalados no estado do Pará. E além de uma oportunidade de internalizar, de atrair novos negócios com esses propósitos, de pensar a Amazônia com sustentabilidade e com desenvolvimento econômico. A feira em 2024, Alex? A feira em 2024, maio, fizemos a questão de lançar em comum acordo o presidente Conrado, temos conversado muito nessa transição, como estará sob uma nova gestão na federação. Ele franqueou a minha oportunidade de falar e lançar a feira no ano que vem, mas trabalhando muito de forma coletiva as gestões atuais e as gestões futuras, a gestão futura, para que nós tivéssemos convergência, convergência e união. Eu acho que essa é a grande lição, sabe, Marcelo? Não há futuro próspero sem união, não há longevidade no trabalho sem harmonia, sem bem-estar, e a gente tem pregado muito isso. E a Feira da Indústria, no ano que vem, vai ter essa marca, essa marca registrada da solidificação dessa união do bem e querer e de pensar num futuro próspero e desenvolvido para o nosso estado. Então anota aí, é 2024, nós fomos ano passado, estava espetacular. Como sempre, a Feira da Indústria é sempre muito bonita, é um lugar para se fazer negócio, para se conhecer, como disse o Alex, as potencialidades desse estado. Bacana! Um oferecimento. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. Feito por pessoas. C Transbel. Leal Moreira. Mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM. Pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder. Tem tudo e muito mais para você. Gave Resorts. Tchau.